A enfermeira Rosineide Cosme da Silva, de 47 anos, pilotava essa moto quando foi atingida por um outro veículo que fugiu no perímetro urbano de Aparecida de Goiânia. A polícia não encontrou nenhuma testemunha que pudesse ajudar nas investigações. Na última segunda-feira, uma mulher morreu e três pessoas ficaram feridas depois de uma colisão traseira entre duas carretas na BR-153 em Rialma, a 180 quilômetros de Goiânia. Na quarta, o motorista desse caminhão morreu depois de perder o controle da direção e sair da BR-153 em Pontalina, interior do estado. Em seis dias, 14 pessoas morreram em acidentes nas rodovias federais que cortam o estado de Goiás. A Polícia Rodoviária Federal reforçou a fiscalização, colocando mais policiais nas estradas, principalmente durante o feriado prolongado. Mas o motorista precisa fazer a sua parte. Infrações como ultrapassagens proibidas e indevidas, falta do cinto de segurança e da cadeirinha, uso do celular ao volante e dirigir também sobre efeito de álcool, tem aumentado enormemente o número de feridos graves e de óbitos. A PRF flagrou esse veículo transportando oito pessoas, entre elas uma criança, na BR-060 em Acreúna. O motorista foi multado e recebeu nove pontos na carteira.